Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica. Se inscrevam no meu canal, dá um like, não esqueçam de dar um like. O meu nome é Verônica. Eu vou louvar o nome da minha música, é O Vento Balançou. O vento balançou, meu barco em alto mar. O vento me cercou e quis me afogar. Mas eu, Tom, eu cramei, ó filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento lhe acalmou, o vento repreendeu. Com ele obedou e o mal obedeceu. Não temo mais o mal, pois se me está na fé, do meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o mergulho me cercar, ouço o vento soprar. Seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. A palavra de Jesus, meu comandante heraldo, me atua à sua direita, mas tu não serás exigido. Somente com o Senhor, cramei ao Senhor. E ele me socorrerá. Tchau gente, muito obrigada. Não esqueçam de dar um like.